Muitos pais ficaram apavorados com a aparição de uma boneca sinistra que ensina atos violentos no meio de vídeos infantis. As imagens se espalharam por todas as redes sociais. A gente mostrou uma bela reportagem ontem, inclusive. A nossa equipe foi tentar descobrir como é que esses vídeos surgiram. A empresa, acusada de permitir o vazamento, garante que o conteúdo não partiu da plataforma. O medo se espalhou de tal forma que a Laís ficou apavorada com a reação dos três filhos, que têm idades entre 5 e 7 anos. Ficaram extremamente aterrorizados de tamparem os ouvidos, fecharem os olhos e nos pedirem não fala esse nome, não fala mamãe, não quero ouvir, não quero ver. Ela registrou tudo neste vídeo. Os filhos já dormiram mais de uma vez na cama dos pais. Eu não quero nem ouvir. E pela carinha deles, é preciso levar a sério o pânico instalado na casa. O motivo é esta boneca, a Momo. Ela aparece no meio de desenhos infantis com mensagens perigosas. Eu tentei perguntar, questionar, mas aonde vocês viram? Como vocês ficaram sabendo? Porque eu queria saber, era muito grave aquilo que eu estava vendo. Eu queria saber se eles também tinham visto, mediante a tamanho terror que eles demonstravam na minha frente após uma pequena pergunta. A boneca foi criada por um artista plástico japonês para uma exposição de arte. Mas alguém mal intencionado aproveitou a figura para espalhar um desafio viral no ano passado. Os participantes tinham contato com mensagens que incitam a violência e o medo se espalhou. Na semana passada, a matéria de uma revista ajudou a espalhar mais medo entre pais e crianças, o que é negado pela empresa responsável. No YouTube, a gente tem certeza que ele não entrou. O YouTube Kids, ele varre todo o YouTube e escolhe conteúdos que sejam ideais para essa audiência menor de 13 anos e para a família. Então, a gente tem uma mistura entre o que a máquina encontra e o algoritmo encontra e também revisão humana. Além do algoritmo do sistema que impede a entrada de conteúdo impróprio, há revisores de olho em tudo o que não é permitido e parceiros que ajudam nesse monitoramento. Se não foi da plataforma de vídeo, de onde surgiu o conteúdo violento no desenho animado que causou todo esse pânico nos pais? Tudo indica que de uma montagem postada em alguma rede social. Só que depois que a notícia passou a circular, o estrago já estava feito. E os próprios pais passaram a disseminar o terror que está causando toda essa histeria. Primeira recomendação que eu faço para os pais hoje em dia, por favor, não divulguem, não transmitam esses vídeos. Vocês só estão fazendo aquilo que o terrorista digital quer. Outra forma de proteger as crianças é monitorar o que elas assistem na internet. Dessa forma, os pais vão saber quais sites estão acessando e quais os perigos reais que rondam os filhos. Cláudio trabalha numa empresa que desenvolveu uma ferramenta de segurança digital para crianças. Eu posso determinar aqui no meu celular que o jogo X, eu não quero que meu filho de 6 anos de idade tenha acesso, porque é impróprio para a idade dele. Eu posso determinar que a rede social A não tenha acesso a uma criança de 10 anos. Então, de acordo com os meus filhos, com o conhecimento que eu tenho, eu defino o que é bom para a minha família. Depois do que aconteceu, Laís disse que vai ficar mais vigilante com o conteúdo que os filhos assistem. A gente restringir ao máximo que der e permitir só aqueles que a gente entende como legal, como está acrescentando realmente algo na cabecinha deles que é tão pequenininha. Eles precisam de um conteúdo que os evoluam, né? Não que deixem eles meio perdidos, meio atordoados. Porque eu não quero nem ouvir. Tadinho.